Fala aí seus comedores de mato, vou me inaugurar um quadro aqui chamado receitas estranhas Não que não tenha um monte de receita estranha aqui né, mas não custa nada avisar Eu esbarrei com esse monte de pimentão no mercado e resolvi fazer uma coisa diferente Olha esse vermelho que bonito, não sei porque que eu gostei mais dele Aliás, vocês sabiam que apesar da diferença de cores é tudo a mesma coisa? Depende se tá mais verde no meio do caminho ou mais maduro, basicamente é isso daí E acaba alterando o gosto também né, o amarelo é mais neutro, o verde é mais amargo e o vermelho é mais docinho Eu gosto de todos Até agora a receita estranha tá fácil né gente, é só esvaziar o pimentão e vamos que vamos Eu sempre faço isso, eu boto a cabeça de alho inteira mesmo e a cebola inteira também Eu gosto de ficar partindo cebola e deixar na geladeira, não dá muito certo não, não gosto disso não, usa logo tudo E olha aí quem chegou, proteína texturizada de soja da Sora é claro E contrariando totalmente o vídeo anterior, vamos direto pra panela Gente, dá certo, confia Basicamente você vai temperar ela na panela e ela vai acabar hidratando com a água que você vai jogar e com os outros ingredientes Na minha humilde opinião de quem come aqui não fica gosto residual Até porque eu uso bastante tempero também né, vamos combinar Se tu quer botar uma pitada de sal só, aí eu não garanto não, sinceramente Mas ainda assim eu acho que não tem jeito, não vai ficar gosto residual, vocês vão entender porque Agora quem chegou foi a lentilha, essa lentilha aí cor de abóbora aí é muito bonita Eu esqueci o nome dela, eu só sei que ela é bonita e dá pena de cozinhar Vocês estão ligados que isso é um tomate né Pimentinha, pimentinha, eu amo pimenta E um pouquinho de água, um pisque só de água E ela vai hidratar aí, nos temperos O arroz não tá no vídeo à toa não, vai entrar também Não satisfeito, eu peguei essa farofa maravilhosa da Sora, vegana E taquei na panela também Eu falei que ia ser uma receita estranha, não falei? A receita é estranha, mas a matéria prima é acessível e de primeira qualidade Vamos jogar o mato também Gente, se não der certo a receita, vocês podem usar também pra rebocar a parede lá do quintal Do banheiro, alguma falha que tiver lá, já ajuda né Mas vamos lá, vamos continuar Vamos rechear os pimentões Eu vou parar de falar um pouco que eu estou cansado Observa aí, isso aí não tem mistério né Só rechear o pimentão O vermelho aí, meu preferido E olha quem chegou, o queijinho da Sora também Hoje é Kombu Triplo de novo Vocês já comeram o pimentão recheado né Então, aqui é a versão do mato A gente recheia com mato E é isto A tampinha, bonitinha As outras eu lasquei na hora que eu cortei E vamos pro forno E tá pronto Escuta esse barulho aí Eu queimei minha boca real na hora que eu provei isso Eu acho que eu vou passar botão de making of aqui no canal O que vocês acham? Só um adendo Isso ficou muito gostoso Mano, o pimentão é muito bom Sério Agora eu vou provar um por um O vermelho Que é mais docinho Esse com certeza é mais docinho É o que eu mais gosto O verde Que é o mais barato E o mais comum também Tem um gosto peculiar Cada um combina mais Com um determinado prato Eu acho que é mais ou menos assim Eu acho esse mais ou menos Na escala eu acho que ele fica por último E o amarelo Ele é o mais neutro Ele não é nem amargo E nem doce Ele é mais equilibrado Vamos dizer assim Basicamente é isso Ah, mas eu gosto de todos Mas o que eu gosto mais é o vermelho mesmo Eu vou levar ele embora Antes que alguém pegue Querem mais receitas estranhas? Tchau